Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal. E hoje nós vamos fazer esse delicioso chocolate quente cremosão, gente, feito aí com gotas de chocolate. Simplesmente sensacional essa receita, galera. E aí, você quer saber como fazer esse delicioso chocolate quente? Então fique ligadinho no vídeo de hoje, hein? E para começar a nossa receita, pessoal, aqui com o fogo desligado, nós vamos adicionar o nosso leite, 500 ml de leite, ó, com o fogo desligado, hein, pessoal? Vamos adicionar o chocolate. E vamos adicionar também o amido de milho, ó. A colherzinha de amido de milho. Agora a gente vai misturar bem aqui os ingredientes, ó. Vamos dissolver bem aqui, principalmente, o amido de milho, ó. E agora é só ligar o fogo, fogo médio, tá bom, galera, ó? Vou ligar aqui o fogo médio. E ir mexendo sempre até levantar a fervura aqui no nosso chocolate quente. O chocolate quente chegou nesse ponto aqui, ó. Ele derreteu aqui todo o chocolate e começou a levantar a fervura, ó. Como vocês podem ver, agora nós vamos adicionar o creme de leite, ó. Uma caixinha de creme de leite. Vamos misturar bem aqui o creme de leite. E agora que a gente misturou o creme de leite aqui, ó. Vamos terminar de diluir o creme de leite aqui. E agora é só mexer, pessoal. Agora é só mexer sempre, mexendo sem parar. Por mais ou menos, é alguns minutinhos aí. Por mais ou menos, 3, 4 minutinhos no máximo, tá bom, galera? Ó, olha como ele já vai ficando cremoso aqui o nosso chocolate quente, galera. É importante sempre mexer pra evitar de criar gruminhos no fundo, tá? Dentro do grudar no fundo. E olhem só, meus amigos, ó. Levantou a fervura aqui, ó. Já pegou bastante consistente. Já tá bem cremosão, o jeito que eu queria. Agora eu já vou desligar o fogo aqui, ó. Vou desligar o fogo. E aí eu já volto com vocês aí pra mostrar como é que ficou o nosso chocolate quente, tá bom, galera? Já volto com vocês. E olha isso, pessoal. Sensacional, galera, ó. Sensacional mesmo esse chocolate quente aí, ó. Pra esquentar esse friozinho que tá fazendo aí, gente. É top demais, ó. Muito top mesmo essa receitinha de chocolate quente que a gente fez hoje junto aqui no nosso canal, pessoal. Façam aí que vocês também vão se apaixonar, gente. É muito bom. Ele fica super cremoso, galera. E olha a cremosidade desse chocolate quente, galera. Olha isso. Sensacional, gente. E aí? Dá pra esquentar o frio ou não dá? Com certeza, né, galera? Olha isso, ó. Top demais. Façam aí que vocês também vão se apaixonar por mais essa receitinha aqui do nosso canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu por terem assistido esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. E até o próximo.